Seguimos falando do mundo agro. Depois do vazio sanitário do Maracujá, os produtores iniciaram os preparativos da safra deste ano. E a nossa equipe foi até uma plantação na cidade de Irmo para conferir as expectativas e os cuidados para que a colheita seja grande e de qualidade. Já são quatro anos que o Jones está trabalhando com o Maracujá. A última safra não foi das melhores. A chuva atrapalhou muito. Por isso, a preparação está acelerada. A expectativa é melhor, né? A gente sempre planta para fazer em média de três caixas por pé, né? Que já aconteceu, já teve ano que aconteceu isso. Mas para isso tem que dar tudo certinho, né? Mesmo com as dificuldades, os produtores catarinenses estão fazendo de Santa Catarina o terceiro maior produtor do país. Perdemos apenas para o Ceará e para a Bahia. O sul do estado é responsável por 90% da nossa produção. A última safra foi fechada recentemente e a redução não foi só nas terras do agricultor de Irmo. Nós tivemos uma redução de 20% a 30% em relação aos outros anos, né? Então, o agricultor colhia em média 35 toneladas, né? E acabou colhendo de 20 a 25 toneladas. O município de Irmo planta 9 hectares e colheu 210 toneladas de Maracujá. Então, deu 20 e poucas toneladas também de média, né? Então, não foi um ano fácil o climático, então nós tivemos diversos problemas aí. O produtor do Maracujá tem que ter todo um cuidado em relação ao solo. Inclusive, boa parte desse trabalho já foi feito. Agora está sendo feito também o cuidado em relação às mudas. Elas estão sendo plantadas. Só que todo esse trabalho feito pelo produtor tem que ter um aliado importante. O tempo. Agora, no começo, em torno de 20 graus ali para cima ali já é bom, né? Mas ele é uma planta que depende bastante do calor, né? Principalmente ali em novembro, dezembro. Precisa de água, mas precisa de bastante calor também. Para as flores se desenvolverem bem, né? Dar uma fruta bonita. E para a safra finalizar de uma boa forma, Santa Catarina executa o vazio sanitário. A SIDASC é quem fiscaliza o período. Alguns anos atrás, o produtor não entendia a importância de parar os trabalhos. Hoje, a situação é bem diferente. O objetivo que é de fazer com que todos os produtores da região consigam sanear esse vírus, né? Que não tem cura. É uma doença que não tem agrotóxico para ela. Então, o que precisa? A pesquisa disse que se tiver o vazio sanitário, o inseto, que é o pulgão, é o afídeo, ele se limpa em dois, três dias aí, ele consegue se limpar da doença. E aí, ele se limpando, ele não vai fazer o transporte de uma lavoura para outra. E com isso, o produtor consegue produzir com mais longevidade. E também com mais qualidade.